Novilã News, resumo de novelas Flor do Caribe, capítulo 26, terça-feira 29 de setembro Cassiano diz ao pai que quer encontrar Esther Donato comenta com Bibiana que seus filhos estão distantes Samuel mostra a medalha de Dionísio para Quirino Cassiano discute com Alberto Esther se surpreende com Cassiano e cobra satisfações dele que tenta explicar porque desapareceu durante sete anos Esther manda Cassiano embora Thaís e Olivia abraçam Cassiano Lindaura conta a Samuel que Cassiano está vivo Thaís não deixa Samuel contar a Cassiano que Samuca é seu filho Esther vai até a praia e encontra Cassiano